Música Oscar Quilo Quilo, boa noite Oscar Quilo Quilo, boa noite O set esquerdo, Aline, Arimantel Arimantel, 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 Arimantel O set esquerda, Oscar Quilo Quilo Música So I can understand if we appreciate my standing Go out of this world And ride on time Música Liberando a esquerda e mantendo na Taxway Delta, o Hotel Vitor Delta São Paulo, Gono 047 Final, Gono 07, direita Hotel Vitor Delta, a pista está úmida? Negativo Gono 047, pista seca Gono 021, pouso autorizado a pista Gono 07, direita Vento no 8, 0 graus, 9, 9 Pouso autorizado Gono 07, direita 1021, Gono 047 Na Delta, Hotel Vitor Delta Hotel Vitor Delta Hotel Vitor Delta, devido a uma decolagem Na Sierra, taxi sobre a pista Onoseta esquerda Reporte livrando na Apapá Frequência 219 do solo Ciente, então Vai prosseguir o taxi Pela auxiliar E livrando na Apapá E o solo será 1219 Apapá, Oscar Quilo Quilo Na escuta da torre Afirmativo, Oscar Quilo Quilo O transponder correto 4112 Chame São Paulo Na frequência 12045 4112 Oscar Quilo Quilo Correto 411 Vedzen 2028 35 البas Os criticism Os Dark Os 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 Obrigado.